A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Você não pode me deixar aqui. Eu nunca faria isso. Adoraria poder dizer que podemos ficar por aqui um tempo e descansar. Eu sei. Eu sei. Temos que continuar. Eles bloquearam a passagem. Talvez eu possa tentar. Desça comigo. Vem, ainda podemos alcançá-los. Tchau. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? Outra fenda! Bora, vamos! Outra fenda! 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 Outra fenda!